Olha, todos nós sabemos dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, barragem da mineradora Vale. 251 mortes confirmadas até agora, 19 pessoas continuam desaparecidas. Além dessa tragédia humanitária, tem o dano ambiental também, que é muito grande. Um dano ambiental que afetou principalmente o rio Paralpeba, rio que é importante para o fornecimento de água na região de Brumadinho, também de Matheus Leme, Joatuba, enfim, e principalmente para a de Minas. O Ministério Público interveio para que a mineradora pudesse investir em obras para garantir a captação de água no município. Intervenções já foram realizadas pela mineradora. E já nos próximos dias, essas intervenções, essas melhorias de captação de água, elas vão ser ampliadas porque começa a ser construída uma nova adutora que vai retirar a água do rio Pará. E aí nós vamos acompanhar de perto lá o canteiro de obras e trazer informações a respeito do início desses trabalhos. Conferem. Operários da construtora contratada pela Vale fazem a preparação do terreno onde vai ficar o canteiro de obras. Parte do material para a construção da adutora já chegou e a previsão é que o trabalho avance nos próximos dias. Nossa expectativa é concluir a mobilização das empresas agora no início de outubro e de imediato iniciar a construção da adutora ao longo dos 47 quilômetros. Nossa data limite para a conclusão das obras é julho de 2020. Então logo nós terminemos a construção dos canteiros, nós iniciaremos as obras que entenda-se como escavação, lançamento de tubulação, a parte de captação à margem do rio para garantir o cumprimento do cronograma até julho de 2020. A nova adutora vai ser construída próxima ao rio Pará, nesta área em Meireles, zona rural de Pará de Minas. Quando estiver pronta, a previsão é de uma vazão de um milhão de litros d'água por hora, a mesma capacidade de captação do rio Paraupeba, que era o principal responsável pelo abastecimento da cidade, mas que ficou contaminado por rejeitos depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Com a obra, a prefeitura espera amenizar os impactos na cidade. Não pode ser captada nenhuma gota de água do rio Paraupeba. Então nós temos todo ali um conjunto envolvendo o agronegócio, que tiveram que começar a ser abastecidos com caminhões pipas. Nós tivemos parte da comunidade que tinha ali como utilização, como se diz, uma pesca artesanal. O pessoal já não utiliza mais esse procedimento. E isso para a gente, algumas pessoas que necessitam de hortas e que precisam de ter essa captação, isso daí foi simplesmente interrompido. A construção da adutora é uma das exigências do termo de ajustamento de conduta, assinado entre a Vale e o Ministério Público em março, depois do rompimento da barragem de Brumadinho. A empresa se comprometeu a fazer obras para garantir a captação de água em Pará de Minas, que dependia do rio Paraupeba, contaminado pelos rejeitos. A multa, em caso de descumprimento, foi estipulada em 100 mil reais por dia. A gente tem a convicção de que a Vale vai cumprir a obrigação, vai cumprir os contratos e os prazos, até porque ela tem capacidade técnica e financeira para tanto. A mineradora diz que já investiu 8 milhões de reais em ações emergenciais para garantir o fornecimento de água aos moradores da cidade. e afirma que vai aplicar mais 130 milhões na nova adutora. O compromisso da Vale é construir a adutora dentro dos melhores padrões de engenharia, com o projeto aprovado pelo concessionário e pela Prefeitura de Pará de Minas, e dessa forma entregue à comunidade e à Prefeitura de Pará de Minas para que a concessionária possa operar e garantir a manutenção. Com a nova adutora, a Prefeitura espera ampliar a capacidade de fornecimento de água em Pará de Minas e trazer benefícios para a cidade. A partir do momento que a gente puder reestabelecer essa captação do rio Parauperba, nós teremos um cenário com condições de dobrar a capacidade hídrica de paradimentos. E com isso nós temos condições de gerar mais emprego, renda, trazer novas empresas, principalmente na área alimentícia, que consome muita água, e nós não vamos ter mais aquele problema que pode ocorrer em qualquer cidade, que é a questão de rodízio de água. Então nós estamos salvos desse problema. Agora, dentro desse procedimento que envolve o trabalho, nós teremos uma outra oportunidade, que é a geração entre 300 e 500 empregos dentro da cidade, e que isso também gera um benefício para o momento até a conclusão da obra. Bom, o que a gente espera, no mínimo, né, da mineradora Vale, é que a obra seja dentro dos parâmetros mesmo, não é? De qualidade, sim, para poder não ter problema na captação da água, não é? A população de Pará de Minas não pode ser prejudicada. Aliás, a população de Pará de Minas já sofreu e muito, né, quando o assunto é o abastecimento, o fornecimento de água. No passado, todos sabem, principalmente a população de Pará de Minas, o sofrimento de todos quando houve a discussão da transição para desligar a Copasa da cidade e montar uma agência, né, de abastecimento de água na cidade. Hoje, águas de Pará de Minas. Foi todo um processo, toda uma discussão, e aí vem a tragédia da mineradora Vale. Em Brumadinho, né, mais um desastre ambiental e humanitário também, não é? E aí causa a morte de mais um rio. Já não bastasse o rio, agora me fugiu o nome do outro rio lá em Mariana. Me fugiu o nome agora. Mas veio depois a tragédia de Brumadinho matando o rio Paraupeba. Eu quero fazer até uma correção aqui também, porque eu disse que o rio Paraupeba, ele é importante para o fornecimento de água em Matheus Leme e Joatuba. Na verdade, ele é importante para o fornecimento de água para agricultores, produtores de hortaliças da região, né, agricultores ali da região. Porque o fornecimento de água nessas duas cidades, ele acontece junto ao reservatório Serra Azul, que existe em Matheus Leme e aí é feito pela Copasa. Vou fazer esse adendo aqui, essa informação, né, essa correção, porque é importante. Mas o rio Paraupeba também é importante para os produtores rurais de Joatuba, não é? Para quem trabalha com hortaliças. Aliás, na época da tragédia, nós conversamos, acompanhamos esse trabalho de campo que foi feito pelo IMA, enfim, ouvindo as pessoas da região, os produtores, né, os moradores ribeirinhos, que foram afetados com essa tragédia. Agora, imagine só o que é a falta de compromisso, né, de saber de fazer barragens mais seguras, economia porca que a gente costuma fazer, falar, né, porque já existem estudos e muita, né, já foi discutido sobre esse formato de barragem das mineradoras, que não é algo seguro, e aí foi preciso acontecer uma tragédia para a Vale, para as mineradoras começarem a ter atenção e cuidado, né, com relação às barragens. Aliás, nesse país, se tem um costume aqui, é o seguinte, é preciso acontecer tragédias para medidas serem tomadas.